Olá, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui a coleção Deers de Whiskies, 15 anos, 18 anos e 25 anos. Vamos lá, vamos conhecer então o Whiskey Deers, 15 anos. Ele vem numa linda embalagem, que é essa caixa de lata. Não sei se deu para ouvir aí, é uma caixa linda de lata, que parece de ouro. Olha como brilha. A garrafa é muito bonita. Muito bonita. Uma cor espetacular. Veja o lacre. Todo o rótulo. Essa aqui é a parte frontal da garrafa. Eu vou mostrar para vocês agora a parte de trás da garrafa. Então, está aí o Whiskey John Deers, 15 anos. Agora eu vou mostrar para vocês o Deers, 18 anos. A garrafa é âmbar. Não dá para ver a cor do Whiskey. Também muito bonita. Toda lacrada. Tá. 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 Está aí uma garrafa do Whisky Tears, dezoito anos, vamos ver o que ela vem aqui atrás. Com um lindo estojo de correr, e agora o Whisky Tears, vinte e cinco anos, com um detalhe, ele é envelhecido no barril do Whisky famoso Royal Brackle. Vamos acelerar aí para o vídeo não só. Vamos ficar muito longo. Vamos ficar muito longo. É isso galera, coleção Dears, quinze anos, dezoito anos e a joia da coroa, vinte e cinco anos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.